No horário que você esteja nos visitando, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Álvaro Neves, administrador do blog O Eterno Aprendiz. Resolvemos fazer esse vídeo para agradecer a vocês, internauta, candidatos, jornalistas, comunicadores, coordenadores de campanha e sociedade organizada, que nos permitiu levar até aos nossos visitantes os seus trabalhos, as suas plataformas políticas e até os seus modos de pensar sobre gestão pública municipal. Espero que possamos ter somado para a escolha dos seus candidatos dentro desse processo da campanha eleitoral suplementar cabo-feense. Nome bonito, nome pomposo, mas as causas que levaram à criação desse nome não é nada bonito, não é nada pomposa. São causas que nós temos que analisar. São causas realizadas por atores políticos que nós temos que observar e analisar com profundidade para sabermos se queremos que eles permaneçam dentro do cenário político municipal. E amanhã, meu amigo internauta, é o dia D. amanhã, 24 de junho de 2018, é o dia para que você, eleitor, deposite na urna a sua vontade, a sua escolha. E eu aqui, na minha parte, torço para que a sua escolha seja a melhor. Mas esse melhor não seja para você ou para mim. Seja o melhor para o todo. O melhor para a nossa municipalidade. Nós, nós aqui, da nossa parte, procuramos fazer o melhor. Sabemos que esse melhor talvez não seja o melhor para você. Não seja o melhor para os que têm uma visão crítica, que é importante para o nosso trabalho, para os que têm uma visão assética ao nosso trabalho, que nos faz lutar sempre com mais garra, com mais disposição, para superarmos as nossas limitações. Espero que você amanhã leve a sua escolha até a sua zona eleitoral. Não volte, compareça, vote, porque a sua ausência é uma forma que essas pessoas que sobrevivem da política, que fazem da política a sua profissão tem de se manter no poder. porque você você que se diz assético à política, você que tem uma visão crítica à política é que realmente faz falta dentro desse cenário. Então, meu amigo, não falte. Vá à sua zona eleitoral, vote e eu aqui da minha parte torço para que você realmente escolha o que há de melhor. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.